Em Belo Horizonte, Marques recebe na área, chuta rapidinho e faz Atlético Mineiro 1, Grêmio 0. Segundo tempo, Anderson Lima aparece sozinho e manda a bomba, 1 a 1. Ramon cobra a falta, bola desvia na barreira e entra, Atlético 2 a 1. Bola na área e Eduardo Costa soltinho empata, Atlético Mineiro 2, Grêmio também 2.